O senador Paim foi de muito bom senso e eu até disse que, creio que no momento de sabedoria, então no relatório ele está resguardando os tempos. A Constituição, ela já determina que o local de culto é inviolável. Então, a manifestação livre do pensamento também ali é inviolável. Então, eu repito, eu acho que foi com bom senso. Eu creio que caminha para a convergência, caminha para que realmente nós consigamos chegar no bom termo. Ele fez agora, tirou o termo exclusivo de homofobia, colocou no sentido geral, resguardou os tempos e eu creio que isso conduz, como eu disse, para a convergência. E eu creio que o debate vai ser bom e acredito que dessa forma que está, talvez alterando alguma coisa que ainda vou estudar, mas eu creio que caminha para a aprovação.